Oi gente, tudo bem? Tô aqui nessa tela de vídeo, tá meio estranho, meio tô aqui. Deixa o like nesse vídeo e um vídeo reagindo ao vovô da slime. Lembrando gente que eu tenho parcerias aqui, se você quiser também ter uma rendinha extra, clica no site que tá aqui, no link do site e o canal das minhas parcerias tá tudo aqui, tá bom? Bom gente, vamos lá reagir, vovô da slime. Tô curiosa, junto com vocês, vamos lá. A slime que deu certo, eles dêem meus sonhos. Gente, eu conheci esse vovô aqui no Instagram de uma youtuber que ela colocou a publicação no store, daí eu fui lá e conheci, tá? Vamos lá, junto comigo. Ó, e eu já comecei, tinha começado a assistir, gente. Ó, ele usou cola... Peraí. Ele usou cola, é... água buricada e detergente, tá? Gente, lembrando que eu admiro muito esse vovôzinho, tá? Tem muita gente falando coisas absurdas dele, tá? E a verdade dele é que ele é uma pessoa humilde, simples. Dá pra vocês verem no vídeo, ó. Acompanha o vídeo, ó. Vou mexer bem. Vamos mexendo. Vamos mexendo até ficar no ponto aí. Será que vai ficar bom, gente? Será, gente? Vai ficar bom. Vai, gente. Gente, amorzinho, olha aí, só. Vê? Ó. Vamos lá, vamos mexendo. Dizem que tem que mexer bastante. Não acredito. Não tô acreditando no que eu tô vendo, viu? Não tô acreditando no que eu tô vendo. Que legal. Olha só, gente. Ah, realizei meu sonho, viu? Ah, hoje... Hoje foi o meu melhor dia. O dia mais feliz da minha vida. Sabia? O dia mais feliz da minha vida foi hoje. O dia mais feliz da minha vida. Dia 22 de janeiro de 2000... Não. Dia 22 de janeiro de 2019. Olha, gente. Olha a minha zayme. Olha. Que legal, gente. Olha. Deu certo. Legal. Deixa eu mostrar aqui pra minhas amigas. Ai, gente. Quero fazer também. Olha minhas amigas. Quero fazer a zayme. Consegui fazer. Tomou. Nilson, né? Consegui fazer, gente. Obrigado aí pelas dicas aí, viu? Vocês são... Legais mesmo, viu? Elas falaram assim. Tenta que um dia você consegue. E não é que eu consegui hoje. Por isso, gente. Fala. Nunca desista dos seus sonhos, tá? Que vocês vão realizar ainda. Tentou, tentou. E não desistiu. Conseguiu, ó. Então, a lição que eu quero deixar aqui, gente. Não ligue pelo que as pessoas falam. Que tem muita gente falando coisas terríveis dele, né? Mas, gente. Olha só a humildade dessa pessoa. Olha só. Que alegria aqui. Que passe pelo vídeo. E passe uma alegria muito grande pelo vídeo dele, tá? Então, nunca desiste. E também não liga, né? Pelo que as pessoas falam. Eu vou aqui. No canal dele. Gente, eu vi 10 live. Que legal que deu certo. Eu vou tentar fazer com a Maria. Maria ama esse negócio de slides. 4 milhões de inscritos. Se tiver o sininho, ó. Aqui, ele dando um bom dia. Vai no quintalzinho dele. Agradecimento. Mas, aqui nesse agradecimento, ele tá muito triste, ó. Comecei a assistir também, ó. Não quero que todos sejam irmãos. Tá, gente? Não tem um bloco de ninguém. Porque eu quero morrer em paz, sossegado, sem mágoa de ninguém. Pra nem poder descansar em paz. Eu perdoe todos vocês que não gostam, né? Da minha atitude. E aquelas pessoas, né? Que tão ao meu lado aí, me agradecendo. Tá, diga. Falando pra mim continuar. Pessoa, como se diz minha amiga Simone? Que o YouTube é terra de ninguém. Onde vai e comenta qualquer coisa. Sabe? É muito difícil isso. É o que ele falou nesse vídeo. Ele falou que ia... Tava pensando até em bloquear o canal dele. Porque... Não aguenta, né, gente? Tem gente que... Tem gente que não liga, assim, pra comentários, assim. Crítica, assim. Não que ele seja construtivo é uma coisa. Crítica, destrutivo é outra. Vai lá e bloqueia. Nem liga. Mas tem gente que fica machucado por dentro. Se magoa muito, gente. Palavras machucam e sérias, gente. E aqui, ó. Vamos lá. Olá, meus amigos. E minhas amigas aqui do meu canal. Um ótimo dia. Uma ótima segunda-feira pra vocês, tá, gente? E como eu havia prometido. Eu estou aqui pra falar um pouquinho sobre mim. E fazer alguns agradecimentos aqui. Primeiro. O meu... Me dizendo que quer me adotar como avô. Quer ser minha neta, meu neto. Outros querendo me dar um abraço. Querendo... Gente, aqui no YouTube... Peraí, eu vou... Falar aqui pra vocês. A tela dos meus celulares. Peraí, gente. Aqui no YouTube, gente, tem muita gente. É que não tem como aumentar. Gente, continuando aqui, o vídeo do vovôzinho. Vocês gostaram do vídeo? Eu amei acompanhar. Estou com a Luiz aqui. E foi um prazer conhecer ele, né? Como eu disse, eu conheci lá no Instagram. Como se diz, todos estão querendo adotar ele como vovôzinho. E é isso que a gente faz, né? Ver a humildade da pessoa. Gente, eu sou um tipo de pessoa que só pelo olhar a pessoa, ver como a pessoa fala, o jeito que a pessoa age, eu já sei se ela é aquela pessoa mesmo ou não. Entendeu? Dá pra ver se ela é humilde ou se não. Esse vovôzinho, assistindo os vídeos, a gente aprende muita coisa, sabe? Querendo ou não, a gente aprende também muita coisa, né? Então, eu já teve muita experiência na vida, né? E esses vídeos, como vocês viram, ele mostra uma afeição, assim, muito triste. E é isso, a realidade da gente YouTube, né, gente? Que aí, o YouTuber sabe que a gente tem que ter a própria parada pro bom, pros comentários bons e pros comentários negativos, né? Mas, como eu disse, gente, eu quando aparece alguém, assim, no meu canal, falando... Eu tô aqui, ó, tô segurando o celular. Alguma coisa? Essas pessoas têm sempre... Eu penso que é um disco riscado já, que se fala assim. É só uma crítica construtiva. Isso aí já tá gravado na memória da gente, né? Mas, quando é construtiva, a Rafa, por exemplo, você tá balançando muito celular. Isso que é construtivo, gente. A Rafa. Grava um vídeo cozinhando. Ah, Rafa, grava um vídeo com a sua mãe, se não gravou mais. Isso sim, gente. Isso que eu tiro de letra aqui, comentários construtivos. Já comentário, querendo... Ah, grava vídeo de compras, da, medicina no Graio, sabe? Já detonando a gente. Começa escrevendo bem e termina com aquele comentário, né? E muita gente, hoje em dia, eu tava conversando com a minha amiga ontem, com a Simone. Eles estão acostumados com coisas muito glamurosas. Esse canal grande, tipo, muito grande mesmo. Que faz vídeo, né? Aquelas compras caríssimas. Aqueles recebidos, né? Claro, né, gente? O canal ainda é meu, não recebe de loja chique, né? Porque, vocês sabem, eles só vão atrás de canais grandes. Claro, eu tô toda a razão pra eles, né? Com certeza. Mas, loja chique que eu digo, gente, loja de... Chique mesmo. Não vou citar nome aqui porque não devo citar nome. Mas, gente, é isso. O YouTube é isso. Tem que estar preparado. Você tem que estar com o psicológico preparado. Com o psicológico, assim... Qualquer comentário que vai te deixar triste, bloqueia. Não deixa, gente. Ah, vou pagar, mas quem sabe essa pessoa muda. Não. A pessoa, ela vai vir ali e vai querer falar... Coisas, sabe? Vai te deixar triste. Então, não deixa comentários abalar você não, tá bom? E, vovôzinho, nossa, amei acompanhar esse slime. Eu vou tentar fazer aqui em casa. Eu vou gravar, né? E é isso, gente. Passa no link do site se você tem interesse em ganhar renda extra. E acompanhar os nossos canais parceiros. É só abaixar aqui, tá bom? Beijo. Deixa o like no vídeo.